Companheiro meu Quem é que, nesta vida agitada Pessoa declarada, o campanheiro do meu Essa pele, o meu corpo, me veio na cabeça Eu fui pensando no fim de se der E quando eu me lembro, eu era bem pequeno E o mundo era tão grande, terra marial Toda a poesia, meus primeiros papos A força de um abraço, o eterno laço Meu primeiro alívio, o meu jovem papo Foi o companheiro meu 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 Quem é que, nesta vida agitada Pessoa declarada, o campanheiro do meu Essa pergunta, me veio na cabeça Eu fui pensando no fim de se der Eu era moço, longo de pescoço Magro pé de osso, magro pé de osso Paz e um camacê Vieram versos e as canções primeiras E no meu letrado, junto do meu peito Sempre no letrado, o meu jovem É o companheiro do meu 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 Por ele. Ele motivou. Povo verdadeiro. Cada que ouveu. É o companheiro. É o companheiro meu. É o companheiro meu. É o companheiro meu. É o companheiro meu. Teu filho Marcos Sérgio. É o companheiro meu. Na sanfona. Os teclados. Cadê o Romano? É o companheiro meu. Marti Werneck. É o companheiro meu. Maestro Nathan Marques. É o companheiro meu. É o companheiro meu. É o companheiro. É o companheiro. Levino contra Máquio. É o companheiro. É o companheiro. Na bateria. Marcinho Correa. É o companheiro. É o companheiro. É o companheiro meu. É o companheiro, Northeiro. É o companheiro. Aplausos